Fábio Cabral Boa noite tio Chico, o dono do pior canal do Youtube Muito obrigado Tio Chico, eu estou num dilema Entre a economia e potência Eu tenho uma viagem Eu comprei um desses pacotes de viagem, mototurismo guiado Para o Ushuaia, vai ser em novembro E eu estou para trocar de moto Minha moto já está velhinha É um NC700 2013 E eu quero trocar Eu não sei, estou na dúvida Se eu troco por uma Tiger 660 Ou por um Scrambler 1200XE Que eu sou apaixonado E aí, qual a sua opinião? Eu acho que você não precisa trocar de moto Entendeu? Se é só uma moto Mesmo em 2013 Ela está em excelente estado mecânico Se você cuidou dela nesse período que você está com ela Você não precisa trocar Não há necessidade nenhuma Ela tem 55 cavalos Ela vai para qualquer lugar Entendeu? Ainda mais se você estiver num turismo guiado Com a galera muito louca Que eu duvido Geralmente Se você vai com a pessoa responsável Ele vai manter uma velocidade Para aquela turma ali Sei lá 120 km por hora E sua moto vai tranquilamente E eu imagino que se você contratou um turismo guiado Quem estará guiando Vai coordenar uma velocidade Dessa Não passa de 140 Porque se for acima de 140 Acho que vai ser O pior turismo guiado Que você vai seguir Então Sua moto te levará Para qualquer lugar Preciso deixar isso claro Para você, Fábio Você não precisa Trocar de moto Você tem uma boa moto Se você me dissesse Olha, eu tenho uma Lander Eu tenho uma XRE Aí eu diria Dependendo do turismo guiado De quais motos irão Aí você pode ter problemas Tá Pode ter problemas Porque uma moto Tipo Lander e XRE Ela não fica 120 km por hora Você vai esgoelar a moto Ela não vai Com o tanto de bagagem Que você vai levar Mas uma NC750X Você vai para qualquer lugar Nessa velocidade Então Você não precisa Você quer Se ela estiver bem cuidada Tira isso da sua mente, cara Cuida da moto Pega esse ano Até novembro Você tem aí um tempo Para fazer revisão Trocar tudo Deixa ela zero Faz as revisões Roda durante Um tempo Aqui Faz os testes Vai Pega a linha verde Vai até Aracaju Volta Vai para o interior da Bahia Volta Vai fazendo testes Para saber se a moto Está confiável E está tudo certo Agora Se você quer trocar Tá Qualquer uma dessas duas É legal Assim A Tiger 660 É legal Para Na minha opinião Tá Minha opinião Para viagem solo Sem garupa Tá Por quê? Porque a Tiger 660 Ela tem um entre-eixos menor Então é uma moto Mais apertada Para duas pessoas Aí você vai levar garupa Vai levar Se for levar garupa Levar bagagem Vai ficar muito complicado Se você vai viajar sozinho Show de bola Vai te atender bem Lembrando que ela é uma moto Mais on road Para rodovia Tá Você vai tranquilo com ela Você não vai pegar Buraqueira Nem lugares Muito É Com um piso muito irregular Para essa viagem Então ela vai te atender A Tiger Desculpa A Scrambler 1200 Eu não faria essa compra Eu já fiz um comentário aqui ontem Sobre essa moto Eu Não Eu Francisco Tá Não estou desqualificando a moto Eu acho essa moto linda Eu já vi essa moto Na Na Triumph Bahia Eu achei ela Maravilhosa Ela é linda Gente Pensa numa moto linda Bem acabada Com costuras Lindas no banco Painel A moto é linda Mas ela é Uma bonita ordinária Entendeu Fábio Porque ela tem Um escapamento mais alto Aquele escapamento Que fica embaixo da perna Por mais que A Triumph Ela tenha pensado Em toda Toda questão de Dissipação de calor Tudo mais Esquenta Tá Não importa Esquenta Então tem Várias limitações Você não vai conseguir Levar um alforje Naquela moto Não vai Porque tem um escapamento Que passa ali embaixo Esquece alforje Esquece Tipo alforje De couro Ou qualquer outro alforje Daqueles mais baratos Esquece isso E você vai ter A questão do calor O calor intenso Numa viagem Então aquela moto Ela não é uma moto Pra viagem longa Ela é uma moto De exibição E eu não estou falando De forma pejorativa Pra quem quer Quem tem Não estou fazendo isso Mas é uma moto Pra você fazer aquele rolê pequeno Rodar na cidade Curtir É uma moto De curtição É a mesma coisa Que você tiver Um carro antigo Carro velho Que a galera Que hoje virou Objeto de desejo Um Opala Um Maverick Dá pra viajar Com o Opala O cara tem que ter Muita grana Pra manter Aquele combustível Desse carro Dá pra viajar Com o Maverick Dá O Maverick Dá pra viajar Dá Mas não é confortável Não é viável São carros Pra você rodar Pequenos trajetos Pequenos percursos São carros De exibição Pra você curtir Ter o prazer Eu enxergo A Scrambler 1200 Da mesma forma É uma moto Pra rolê Pense que Daqui de Salvador Até São Paulo Se é que você Vai fazer esse trajeto São 2000 km Mais 8000 km Até onde você vai E volta E de volta Então você Descendo daqui de Salvador Se é que você Vai fazer isso E de volta São 4000 Mais 8000 São 12 Com aquele fogo Embaixo de sua perna Enfim Eu não faria isso não Então No preço que você vai pagar Numa Scrambler 1200 Pega uma Tiger 900 Pega uma Tiger 1200 Tá resolvido Você vai ter uma moto Que faz café Dá bom dia Maravilhosa Pra você fazer essa viagem Mas Preciso te alertar Consumo consciente A moto que você tem É excelente Com a NC750X Você faz essa viagem E aí A moto que você tem E aí Com a NC750X Com a NC750X Com a Kifi